A principal novidade que você acabou de citar aí, nós tivemos chuva em todas as cidades do Vale do Piancó. Cidades essas que os agricultores já estavam perdendo as esperanças, meu caro José Dias Neto. E após dois dias, porque nós tivemos dois dias de chuvas no Vale do Piancó, as esperanças renasceram. Eu conversei com um agricultor lá da cidade de Itaporanga e ele dizia o seguinte, eu já estou comprando ração, estou comprando ração para não ver as minhas vaquinhas morrerem de fome. E aí após essas duas chuvas eu cheguei a ligar para ele, perguntei e agora ele estava bastante emocionado e disse já com aquelas primeiras chuvas, já começam a sair, ele chama de rabujo da terra, onde as vacas elas começam ali comendo aquele capim. E aí esse pasto bastante esperado por esses agricultores, ele agora com as chuvas, com certeza vai ser muito mais esperançoso o inverno. Há previsão, como você diz aí, de mais chuvas aqui para o sertão e o vale não poderia ser diferente, porque o vale também faz parte do sertão da Paraíba. Tirando essas novidades, nós tivemos aí um feriadão prolongado, tranquilo, graças a Deus, tranquilo, naquela nossa região do vale do Piancó. Apenas é neto um registro triste, porque nós temos o principal monumento de Itaporanga, que é o Cristo Redentor, e o Cristo Redentor, nós recebemos imagens de um ouvinte da rádio, rádio Pornal Web, e também ele é uma pessoa que não perde uma só, um dia a programação da TV diário, e ele nos enviou, está aí, você pode ver aí, Zé, não dá para ver a imagem, não dá para ver o Cristo, estava assim. E aí a gente pede encarecidamente aos responsáveis, porque o principal cartão postal, não só de Itaporanga, do vale do Piancó, é o Cristo. E ficar às escuras, completamente às escuras, quando se no final do ano, o que a gente mais vê e mais acompanha são luzes. Itaporanga, a ornamentação, Zé, decoração, como ele chama, do final de ano, ficou entre as mais bonitas, foi gasto com uma quantidade de lâmpadas, né, muito alta. Quem visita Itaporanga sabe, está muito bonito. Agora não pode se deixar o principal monumento ficar às escuras. Foi tirado de lá para trazer? Não, não tem nada a ver, as luzes de lá são outras, mas não poderia a equipe da prefeitura ter esquecido de iluminar o Cristo. Espero, espero que de hoje para amanhã isso possa ser corrigido, né, porque nós recebemos essas imagens aí aos dois dias, e a população clama à noite, quase todo mundo olha para lá, que na minha opinião, Zé, era para ter um destaque muito grande, chegando em Itaporanga, para você ter uma ideia, hoje é a terceira maior estátua do Brasil. Então ali dava para fazer muito bem, uma coisa muito linda, de luzes coloridas, que chamasse a atenção, que fizesse com que as pessoas viessem visitar a nossa querida Itaporanga. Então está feito aí o registro e espero que essas imagens que vocês estão acompanhando aí não se repitam. Não se repitam, porque quem já foi sabe que o monumento do Cristo, meu caro Zé Neto, ele é espetacular. Sonho realizado, né, há muitos anos pela população que saiu às ruas pedindo ajuda, junto com o Mons. José S. Flávio, para poder construir esse monumento tão sonhado por aquela população, e que hoje, com certeza, eleva e leva o nome de Itaporanga muito longe. Né, Paulo, inclusive recentemente na Câmara houve um debate, inclusive foi citado também essa problemática do Cristo Redentor de Itaporanga, mas infelizmente nada é resolvido. Não. Segundo... Sequer foi iluminado para essa época natalina, né, Paulo? Bom, está aí, ó. Essas imagens a gente recebeu há dois dias, praticamente um dia antes do Natal, e eu não sei porquê que eles esqueceram, né? Repito, é um lugar bom, é alto, é bonito, poderia ter resolvido esse problema. E eu não posso afirmar, Zé, que no dia estava iluminado, porque eu estava aqui em Cajazeiro. Mas eu saí de lá na sexta-feira e garanto a você que essas imagens que eu recebi estavam desse jeito aí. A Câmara, a gente sabe que a maioria é do prefeito, nós temos apenas três vereadores da oposição. É como se você falasse, falasse e não adiantasse nada. Ou seja, são tomadas providências quando eles quiserem acharem por bem tomar essa decisão. Ainda, Zé, sobre Itaporanga, ainda vai se falar muito, é no tão famoso Matadouro, que a Câmara também, toda a sessão, estão cobrando. Já passou Deiracir Brasileiro, Aldeberg Alves, primeiro mandato de Edivaldo Dantas, e agora, já o primeiro ano do segundo mandato, e o tão esperado abatedouro público, o Matadouro, meu caro Zé Neto, continua um sonho. Inclusive, teve uma denúncia aí de Itaporanga, do vereador Márcio Rodão, de que a população poderia estar comendo uma carne contaminada. Segundo ele, o rio Piancó, em Itaporanga, a água está contaminada. Com certeza, sempre teve. E se lava a carne com a água do rio Piancó, está contaminando a carne, né? Sempre teve. Aquele rio ali, está no estudo aí para passar as águas do velho Chico, que a gente continua com esse sonho aí, mas, por enquanto, as águas do velho Chico não têm passado, não. Têm passado velhas águas que vêm do riacho de Chico. É diferente com as águas do velho Chico. E abatedouro clandestino, Zé, tem. Eu posso afirmar você com certeza, porque se você não tem... Condições precárias, né? Você não tem um abatedouro público e todo dia tem carne no mercado sendo abatida do mesmo dia. De onde vem, meu caro Zé Neto? Os abatedouros clandestinos, a gente sabe disso. Eles estão dizendo que vêm de outra cidade. Pedra Branca, do lado tem um matador público, né? Mas só atendo de lá, ó. Não dá para matar. Itaporanga, Zé Neto, na última levantamento que eu fiz, era 20 vacas morriam na sua. Foi o que o secretário disse lá na sessão, que eu acompanhei, inclusive, remotamente. 20, Zé. O cara vai matar 20 vacas no sábado, na feira, meu amigo. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, Pedra Branca já tem. 80 por mês, né? Muita vaca, morrendo. Agora não tem... A gente sabe que está sendo abatida aí na zona rural. Em pé de arueira, pendurado. E o pior, Zé, quando desce, eu sei que eles estão lá para ganhar o ponto cada dia. O cara larga um quarto de boi na cabeça, entra no mercado, do jeito que ele tira da cabeça, pendura lá. Imediatamente chega o carro, eu quero esse pedaço. Pelo amor de Deus. É totalmente... É complicado, né? Meu amigo Napol, um abraço. Inclusive, em breve, logo no início de 2022, a gente vai estar, de fato, formalizando e nascendo em Itaporanga, a Rainha do Vale, o Diário do Vale. Um projeto, uma parceria do Sistema Diário de Comunicação com Cláudio Nepó no Seno, Cláudio Nepó, que vai tirar do projeto uma ideia inovadora para o Vale do Piancó, que será uma TV a cabo no Vale, por sinal, a primeira da região do Vale do Piancó. Zé, esse sonho veio desde o dia que a gente passou a integrar aqui a equipe da TV Diário, o sertão do meu amigo Peterson Santos, vocês tiveram em Itaporanga. Nós fizemos a matéria, a primeira matéria foi sobre o São Pedro. E já nesses dois anos e meio, a gente vem trazendo as notícias de lá e levantando essa possibilidade, amadurecendo esse sonho, que se Deus quiser, no dia 8 de janeiro, com o apoio do meu amigo Peterson Santos, seu Zé Neto, e também da Netline, né? Da Netline, que abraçou essa ideia junto com a gente, a Netline que vai estar expandindo lá os serviços, está crescendo demais. Hoje, a Netline, ela já está brigando pela audiência, pelo primeiro lugar, Zé Neto, chegou com muita humildade, conquistou o povo, oferecendo serviços de primeira qualidade. E agora uma novidade, Zé Neto, é a única operadora lá, né? Que vai oferecer TV, você vai poder assistir os seus canais e nós, no sofá da sua casa, né? Era o celularzinho, agora não, você vai assistir no sofá, programação da TV Diário do Sertão e a TV Diário do Vale. E formar essa parceria, se Deus quiser, no dia 8, estaremos lá juntos, fazendo o nosso primeiro programa ao vivo lá junto com a equipe da TV Diário do Sertão. No segundo sábado do mês de janeiro. Segundo sábado. Dia 8. No meio de janeiro, um dia antes de Itaporanga fazer 157 anos de idade. É o presente para Itaporanga, né? Nós é quem recebemos e vamos doar, trazendo esse serviço que a população cobra tanto, Zé Neto. Você vê que muitas vezes vocês passam matéria aqui, porque lá a gente não tem, mas agora tem sim um canal. Vai continuar aqui através da TV Diário do Sertão e a TV Diário do Vale. Aquele abraço, meu amigo Claudio Nepó, direto de Itaporanga. Hoje é ao vivo, ao vivo em cores. Passou bem o Natal? Tudo em paz, tudo tranquilo. Vai passar o Réveillon aqui também? Eu estou já retornando amanhã, Deus permitir, que temos os compromissos lá da TV, da rádio Web, né? Por que retransmite aí a programação e dizer para você que mais em branco do que colorido, Zé. Cada dia que passa o cabelinho está ficando mais branco. Mais branco tem tudo a ver com o Réveillon, né? Com este branco você já, do cabelo à roupa, tudo branco. Eu já, a alma branca. Um abraço, amigo Claudio Nepó.